Depois de 4 meses do lançamento do CS2, finalmente eu consegui o acesso ao beta na minha conta. Tudo isso graças a esse cara aqui. Bem, agora finalmente eu poderei ver todas as minhas skins no novo CS. Confesso que estava muito ansioso para isso. E agora, juntos, eu e vocês, teremos as primeiras impressões das minhas skins no CS2. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro337. O vídeo é esse, e é muito aguardado. Imaginem só abrir uma caixa de 1 dólar e ganhar uma skin de 500. No que drop, site mais confiável e utilizado no mundo, isso pode acontecer. Lá você encontra diversas caixas baratas que podem te dar facas. E utilizando o cupom DOG, além de 10% de bônus e 50 centos de graça, preenchendo o formulário que está na descrição, você concorre a uma lendária AWP Medusa, uma das skins mais raras do CS2, além de 10 facas Doppler. 11 skins para 11 pessoas diferentes. Lembrando que o site é apenas para maiores de 18 anos e você deve depositar apenas aquilo que possa perder. t-drop.com, link do site e do formulário na descrição. Estamos aqui finalmente, graças ao Agnello, com o CS2 na minha conta, rapaziada. Vocês viram aí no vídeo das 14 que eu tive a sorte... A sorte não. Tive a ajuda aí do Agnello, que é um cara influente ali dentro da Valve para conseguir o beta do CS2 na minha conta. Ele conseguiu também para o Neymar, para o Gauleis, para o Michel, para o VVV e para o Doc. É, tamo junto. E, guys, hoje eu estarei fazendo algo que, desde que o beta do CS2 saiu, eu quero fazer, né? Só que eu tinha que esperar o CS2 sair na minha conta. Eu até pensei em mandar as skins para a conta do Felipeira ou algum outro coesido de confiança, mas preferi esperar. E esse momento chegou. Reagindo as minhas skins, reagindo ao meu inventário no Counter-Strike 2. E, óbvio, que eu não vou reagir sozinho. Eu vou reagir com vocês e com o Felipeira, que está aqui na cal. E, Felipe? E aí, pai? De boa? Mano. E o Luquinhas, tio? E o Luquinhas, mano? Cara feia do caralho. Mas eu ia apresentar ele, cara. Eu ia apresentar ele, mano. Ó, vou começar equipando aqui a minha Pandora, né? Minha Pandora Factor New. É uma skin aí avaliada em 55 mil dólares. E, né, junto dela, eu estarei vendo as minhas facas. Eu tenho algumas facas aqui para ver. Cara, eu vou começar pela Butterfly Safira e pela Karambit. Tem outras skins para ver. Tem a Cabo do Jain, tem o M44 Hal, tem a minha AWP Dragon Lore com o melhor flote do mundo. Começando pela Karambit com a minha Luquinha Pandora, rapaziada, mano. Essa Karambit, só que assim, essa Karambit aqui, ela tem um problema. E eu acredito que eles vão corrigir, porque várias Karambit estão com esse problema. Mas, na minha, eu sinto bastante que é o seguinte. Essa Karambit é uma Karambit Safira, um flote 0.00 e corner perfeito. O corner não tem a ver com o float, sim, com o pattern. Só que aqui no CS2, o corner não está perfeito. Ele tem um desgastezinho, um desgaste muito pequeno, mas que é perceptível. E que, embora pareça besteira, embora pareça frescura, influencia no preço do item. Essa Karambit no CSGO, por exemplo, era uma das mais raras do mundo, por conta do corner. No CS2, cara, não está tão bom assim como deveria. Será que ele arruma ou ia? Cara, então, eu acho que eles vão arrumar porque... Eu acho que é, porque tem skin, por exemplo, que não tinha o corner perfeito e agora tem. Sacou? A minha teve o efeito contrário, mano. Eu não sei onde é essas ideias. Mano, ele é direito. Cara, o corner... Bem na pontinha ali? Bem na pontinha ali? Ó, vocês conseguem ver? Um fake aqui que dá... Ó, aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Ah, tá, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tem uma falhazinha bem pequenininha. E essa falha... Mano, nessa Karambit não existia no CSGO. Dentro do jogo é imperceptível. Mano, ela tá emida demais. Cara, olha esse brilho, mano. A faca... Mano, eu percebi um bagulho também. Manda. O tipo a Safira, pelo menos, é. Tá mais azul do que no CSGO. Sim. E o roxo tá mais roxo, tá ligado? É, tá tudo mais vivo. Uma coisa que também, cara... É isso não sei o só que eu tô falando, tá ligado? Muitas pessoas da comunidade já perceberam. Safira e Pandora não tá mais combinando tanto igual combinava no CSGO, tá ligado? É, estão tons diferentes. Mas enfim, não é só Safira que temos aqui pra reagir. Lá do TR, eu botei minha Butterfly, que vocês viram no vídeo das 14. E que, mano, essa é a minha preferidinha, tá ligado? Essa é a minha preferidinha. Essa faquinha aqui tá avaliada em cerca de 17.500 dólares. A Karambit, avaliada em cerca de 15.000 dólares. E, mano, tipo, entre as duas eu não tenho uma predileta, tá ligado? Eu gosto muito das duas. Igualmente das duas. São duas facas que, pô, amo pra caramba. E são duas facas que estão há muito tempo comigo. O Karambit tá desde meado de 2020, então eu não lembro exatamente quando. E essa Butterfly também. Vou ficar fazendo carinho na faca ali, ó, o dedão. Já preparou? É, né? Sim. São os itens mais antigos do meu inventário, papai. Vocês já tinham no CSGO, mas, tipo assim, sabe o cabo, né, onde ele segura? Hã. Tipo, é de outra cor, né, ó. É assim mesmo? Ah, não. Sempre foi assim, sempre foi assim. Ah, tá. Nunca tinha reparado. É, o cabo nunca foi Safira, tá ligado? Comecei pela Butterfly pela Karambit porque são as minhas skins mais antigas. Mas tem mais, hein? Nossa, aqui é a luva. Nossa, olha a luva aqui. Cê é louco, mano. O cabo tá brilhoso, tio. Rapaziada, a Flip é uma faca que é polêmica, tá ligado? Uns odeiam, outros amam. Eu gosto, mano, eu particularmente gosto muito de Flip. Gosto, gosto, gosto mesmo. Vocês sabem, eu falei isso há muito, muito tempo. Essa faca aqui eu comprei o ano passado, né? Hoje eu tive outras Flips. Me desfiz, fiquei com saudade, comprei outra. E essa daqui, meu amigo do céu. Essa daqui tá demais, cara. Sem calor. Olha isso, velho. Cê é louco, o cabo tá brilhando absurdamente. Que que cê acha, Luquinhas House? Nossa, mano, todas tão, velho. Nossa, mano. Cê é louco, velho. Deixa eu ver se aqui na varanda ela brilha também. Essa não tem um defeitinho, mano. É, é uma massa-feira também com float 0.00. Ela também é limpa pra caramba. Essa faca aqui vale uns 4 mil dólares. Um pouquinho mais barata que as outras, né? Ainda é uma faca muito cara. Nossa, mas é demais, velho. Tem caô, mano. Mano, o Polex, ele sonha muito em ter uma Rubi. Eu falo, pô. Compra a Flip Rubi que você não vai se arrepender. É muito louca, velho. É diferente. Tem mó faca da hora, né? Não sei. Mano, é que o Polex, ele não gosta de coisa de pobre. Eu gosto de, tipo, Carambe, Team 9, Butterfly, tá ligado? Mas, pô, essa daqui é sensacional. Não tem como. Como é, amigo? E a Talon? A Talon não é muita novidade, porque a Talon eu tinha passado uma época pra conta do Kavanak. Então, vocês já conhecem. Mas não com a Pandora Factory New, né? Não com a minha Pandora. Olha, eu vou ser bem sincero, galera. Eu gosto muito dessa Talon. Gosto, gosto muito mesmo. Ela também é uma Talon de float 0.00. Também é uma Talon, enfim, com um pattern muito limpo. Só que eu já tô meio que buscando negociar essa skin, né? Uma skin de mais ou menos aí 7 mil dólares. E eu tô com alguns projetinhos. Mano, se tiver interesse, tá na mão. E, ó, ela é realmente uma faca gostosa de se jogar, né? O Luquinhas, eu acho que ele lembra quando eu comprei. Na época que eu tava jogando muito CSGO ainda. Cara, pra jogar ela é deliciosa, mano. Esse saque aqui, viu? Deixa. Deixa a Lizeta, mano. E essa daqui, ó. Essa daqui é a Lizeta demais, mano. Eu também vou me desfazer dela, porque Talon e Karambit são muito parecidas. Entre a Talon e a Karambit, eu prefiro a Karambit. Tem mais uma faca pra visualizarmos aqui. Uma não. Duas, né? Mais uma que é muito especial. Que é a Fire and Ice. Fire and Ice. Essa daqui é muito louca, tá ligado? E temos também essa Nômade, que é uma Nômade semi-blue gen, né? Na real pode ser considerada, assim, uma blue gen. Tem bastante azul, mas não chega nem perto do preço de uma blue gen top 1, né? Uma 577. Nossa, aí ela tá louca, hein? Tá, tá louca. Mas eu ainda vou ter uma top 1. O problema da top 1 é que ela custa mais de 50 mil dólares. Eu ainda botei essa faca. E essa tá custando quanto? Cara, essa daqui vale uns 2 mil dólares no máximo, mano. Nossa, mas ela tem muito azul pra ser 2 mil. Tem. Cara, mas a blue gen é assim, mano. Blue gen aqui tem muito azul. Aqui tem a melhor pattern, é muito caro. E as outras desvalorizam... Não que desvalorizam, mas não chegam nem perto do valor. Mas é uma faca que eu gosto. Mano, a Nômade é uma faca muito gostosa de se jogar, cara. Eu particularmente gosto bastante. O simple, uma época, aí utilizou bastante. Aí viralizou. Todo mundo quis. As Nômade subiram demais. Enfim, é uma faca interessante. E agora, a Fire and Ice. Essa daqui vai humilhar, mano. Essa daqui vai humilhar e vocês precisam ver. Essa daqui, essa daqui, mano. Vai impressionar vocês. E aqui, a Fire and Ice. Cara, é outra faca aqui, mano. Vale uma notinha, tá ligado? Vale aí uns 8 mil dólares. De todas as Fire and Ice que existem, essa daqui é a melhor. Não tem nenhuma com pattern melhor. É a melhor pattern possível. E essa aqui é um float muito bom. 0.008. Eu ainda prefiro as minhas facas Safiras. E pelo preço dela, 8 mil dólares, é um preço considerável também. Estou cogitando vendê-la pra um novo item que eu tô buscando aí. Que eu pretendo trazer. Enfim, não vou falar muito sobre. E Fire and Ice, pra quem não entende nada de CS, é o pattern mais raro da skin Marble Fade. Porém, esse pattern só existe para Baioneta, Flip e Karambit. M9 e Fire and Ice, por exemplo, não existe. E tá aí, ó. Uma faquinha especial. Cara, muito linda, mano. Tanqueia aí, Felipe e Lucas, vai. Quanto de 10 essa daqui? A Fire and Ice, quanto de 10? Quanto de 10? Mano, ela é 9 de 10. 9, 9, 9, 9. 9 de 10? E a 8 do e meio. Mas aí tá 9. 9, beleza. E a Karambit? Karambit pra mim é 10, 10. Karambit é 10, tio. É, não tem como. É porque Karambit pra mim também é... Karambit e Butter, pra mim é 10. Felipe? 9. E Talon? Talon, 9 e meia. Pra mim é 10, Talon. 9 e meio porque, né, pra ter o ranking da Karambit antes. Entendi. Entendi. Quer dizer, não entendi foi nada. Voltou uma faca aqui, que eu já mostrei pra vocês, né? Porque eu fiz um vídeo sobre ela no canal, mandei pra conta do Rafão, enfim. Mas, é uma faca que eu não mostrei até então com a minha Pandora. No caso, essa Butterfly Fade, mano. Essa, na minha opinião, de todas as facas foi a que mais teve um upgrade no CS2, cara. Essa faca aqui, ela brilha demais. Com a luvinha rosa, né? É, pena que eu não tenho uma, mano. Mas um dia eu vou ter uma ainda, eu vou pegar uma Vice novamente, cara. Diga a busquidão. Eu comprei essa faca, rapaziada, só pro CS2. Só pro CS2. Uma Butterfly Fade comum, Factory New, vale 2 mil dólares. Essa daqui, vocês veem que ela tem muito rosa, uma ponta roxa muito grande. Por quê? Porque ela é uma 100% fade. E aí, ela não vale 2 mil dólares. Ela vale 6 mil dólares. E assim, eu comprei essa faca, não me arrependo. Não me arrependo, porque ela é muito, muito louca. Até aqui. Ó a faca do meu inventário, que vocês mais gostaram. Comentem aí. E partiremos agora para pistolas. Vistos, rapaziada. Eu tenho essa USP, que é uma Blueprint de float 0.000, sei lá quantos zeros. Quatro adesivos Crown. E, né, de TR, eu tenho a Glock Fade, 100% fade, não tenho o Cron. Não tenho o Jiggle, não tenho o P250. Eu só tenho USP e Glock, apenas. Incompensação. Mano, incompensação, papai. Essa Glockzinha, cê tá maluco, velho. Olha isso daqui, mano. Que isso, cara. Ó, nossa. É louco, que isso. Nossa, tá cegando, tá cegando. Ai, meu olho. Ai, meu olho, bebê, mano. Caraca, tio, tá muito foda, mano. De verdade, assim, eu gosto muito dessa Glock. Só que a Glock tem ela de especial. Quer dizer, ela tem. É 100% fade, Float 0.00. Mas, tipo, cara, eu só comprei mesmo porque eu queria. É a Glock mais cara, é. É a Glock mais cara. Ó, mas esses detalhes da lua por dentro é muito da hora, velho. Ficou muito especial aí. É da esportiva, né? É, legalzinha. Essa Glock aqui, pra quem tiver interesse, ela vale em torneio de 2 mil dólares também. É uma Glock fade normal, mais barata, mas essa, por conta do Float e Pattern, vale um pouco mais. Começaremos pela HAL, né? Mas eu também já vou mostrar todos os rifles, incluindo as minhas AWPs. Então, vamos lá. Não tenho skin de M4-1S. Minha M4-4 é a M4-4 HAL. Factory New StatTrek. 0.04. É uma skin que por muito tempo foi do Yuri, da Fúria. Ele jogou vários majors aí com ela. E aqui do lado TR, mano, do lado TR, é ela. Meia, meia, um. Né, Blue Jam. Skin aí de AK, talvez mais cara do Brasil, vale uns 60 mil dólares. E eu também tenho as minhas AWPs. Essa, Desert Hydra. Ih, eu não preciso ficar falando daquela partida entre Imperial e Cloud9, que o Gaulês bateu 700 mil. Essa Alpa, inclusive, é assinada pelo Gaulês. Então, pô, tem um valor sentimental aí enorme, não vendo por nada. Aí, ó. Aí fica a assinatura e o registro, né? E a Dragon Lord 1337. Dragon Lord com o melhor float do mundo. 0.00001337. Tem oferta de 80 mil dólares nessa skin. O bagulho tá maluco. Nossa, a HAL tá quente, hein? Nossa, mas esse boneco com essa manga tá horroroso, hein? M4A4HAL. Eu sou apaixonado por essa skin, mano. Gosto muito mesmo. Ela valei cerca de 15 mil dólares. É um item extremamente raro. O problema da HAL é que ela é uma M4A4. E eu tô usando mais M4A1S. Mas que ela é linda, ela é, mano. Quanto de 10 aí, Luquinhas? Mano, essa aí pra mim é 10 de 10 aí. Não tem como, mano. E você, Felipe? 10 de 10, tá aí. Mano, eu gosto. Minha AK. Caralho, paizão. Tá aprelo. O bagulho tá azul quente, mano. Tá louco. O bagulho tá piscina, azul piscina, bebê. Nossa senhora. Caraca, tá azul piscina, não tá? Uhum, tô. Mano, tá maluco. Ó, até eu ter recebido essa oferta de 80 mil dólares pela minha WP Dragon Lore, essa skin aqui era, mano, disparada mais cara do meu inventário, tá ligado? Essa skin aqui vale de 65 a 70 mil dólares. Então, mano, é cara, tá ligado? Pra quem não entende, é literalmente a melhor AK Blue Jam que se pode ter, né? De pattern 661. Ela é uma Minimoware. Tem um cronzinho ali na ponta, mas o cron aqui nem adiciona muito valor. Eita, quem colocou isso aqui? Ah, o agente tá com dois braceletes dourados que combinaram com caraca, mano. Ah, mano, que que é isso, tio? Ela tá com uma textura diferente, mano, atrás, ó. Percebeu? Tá mais texturizada, não tá? Mano, eu acho que tô pegando a visão. Hoje é parafusir, né? É, mano, o bagulho tá diferenciado, mano. Ó, ó. Ah, não, mano, de verdade, rapaziada. Agora eu só vendo isso daqui por 80k doll. E eles consertaram, né? Cara, que na real, quando lançou tava legal, aí depois ficou muito escura e agora tá... Agora tá perfeito. Igual eles compram uma muito parecida, porém um pouco mais gastada, mesmo, enfim, mas... Eu tô full HD. Tô full HD porque eu tô mostrando... AWPs. Nossa, ele tá preu da douradeira. Mano, precisa... Cara... Ali, rapaziada, adesivo do Imperial, adesivo da Cloud9, adesivo da Mirage, adesivo do Major e a santora da Gauleys. Signed by Gauleys. Essa, então sim, eu vou... Eu gosto dessa, hein? Ela tá mais laranja no CS2. Ela tá mais... Ela já era muito laranja no CS2, mas o CS2 tá demais, velho. Maravilha, tá muito lindo, velho. Eu achei maior demais também. Ah, tá muito top. E agora vamos ver aquela, né? Aquela aqui. Tem história. Vamos ver aquela. Aquela que eu amo. Aquela que é minha paixão. Minha Dragon Lorezinha. Mano, olha... Tagzinha, pai. Tá ligado? Mudaram a fonte. Mudaram a fonte da Name Tag. Não só da WP, como, enfim, todas as armas. E essa é a Dragon Lore. A Dragon Lore não tem muita novidade, rapaziada, porque eu já tinha jogado com a Dragon Lore do Kavanagh, por exemplo. E Dragon Lore, nesse caso, o float não muda, a pattern não muda. Não tem nada especial. O especial dessa skin é mais outgame, né? Mas, enfim... A questão do float... Coisa que não influencia tanto dentro do jogo. Mas ela é muito especial. Tenho recebido, mano, várias e várias ofertas nela. Em breve eu faria um vídeo apenas sobre... Ei, vocês preferem qual, ó? Aproveitando aqui que eu encontrei outro no chão. Eu acho que eu posso ser criticado. Eu posso ser criticado, mas eu prefiro a outra Hydra. Prefere a Hydra? Deixa eu ver, pega aí de novo. Mano, eu acho que sim, mano. Ah, mano. Ah, mano, esses adesivos... Eu posso ser criticado, tá ligado? Mas eu nunca fui fã de adesivo na arma. Eu também nunca fui muito fã, não. Mas esse daqui, os adesivos são especiais. Tem uma história, tá ligado? Por isso que eu... Mas de beleza a beleza, eu prefiro a outra, entendeu? Caramba, sai fora. Mas não, é. Tem questão de beleza a Hydra, mas de história da arma, tipo, um 337, melhor do mundo. É melhor, velho. Ó, o preço da Alpe Desert Hydra, a Alpe Desert Hydra, ela por si só, né, é uma Souvenir Factory New, vale uns 7 mil dólares. Agora, é essa, assinada pelo Gaulês. Não quero nem saber quanto custa, porque eu não vou vender, né? Eu não fiz o Gaul assinar por isso. Mas, sou apaixonado, gosto muito, sempre gostei. Por isso que eu guardo comigo. Esse kitzinho aqui de AWP Azimov com adesivo Titan, que é o adesivo mais caro do jogo. Um adesivo de 70 mil dólares. Eu gosto de Azimov, rapaziada, mano. Tô, que doer, eu gosto muito de Azimov. Posso ser criticado de novo, mas Azimov não... Azimov não... Azimov não... Você não sabe nem falar o nome da skin, pai. Azimov, mano. É porque é tão ruim. Meu louco. É um super mal. Enfim, tem Azimov com Titan, ela, né, com adesivo vale uns 2 mil dólares, o adesivo solto, que vale 70 mil dólares, né? E eu tenho também a com iByPower, que é o segundo adesivo mais caro do jogo. Vale uns 50 mil dólares. A Azimov acho que é mais legal, viu? Rapaziada. É. Cara, eu gosto das duas. É, eu gosto dessa aí. Acho que dá umas duas, dá umas duas. A última oferta que eu recebi nas duas juntas, assim, o kitzinho, acho que foi 4 mil dólares as duas. Agora, vou mostrar uma, né, que não é minha, é de vocês, porque eu tô sorteando aí pra quem usar o cupom dog no que drop. E de todas, essa foi a que mais ganhou com o CS2. Que é a Alp Fade, rapaziada? Essa aí, mano, não só a faca Fade ficou muito melhor. Tudo que é Fade ficou melhor. Glock, Mac 10, Alp. Que que é isso, mano? Ah, isso daqui tá um maluco, velho. Ela foi uma das poucas skins de Alp, se não a única, não, não foi a única, mas foi uma das poucas, eu acho que ela, a Safari Mesh, a Senhel, enfim. Uma das poucas que se adaptaram a um novo modelo de Alp 3D do CS2, né? Não sei se vocês repararam, não é o mesmo modelo do CSGO. Pra Dragon Ball era, aqui não. Brilha demais, 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 demais. Tem um adesivo dourado do Fallen que eu que colei, e essa skin eu vou mandar pra um de vocês que no mês passado usou o cupom dog, eu não esqueci do sorteio. Vou fazer, não é atrasado, né? Admito, eu errei pro moleque. Eu vacilei, mas eu te amo. Ela é variada em quanto, mais ou menos. Cara, ela vale uns 1.800 dólares, se não estou enganado, mano, bem carinha, né? Por último, a única que falta, mas que vocês acho que já viram no vídeo recente do canal, porque eu também tinha mandado pra conta do Kavanagh, AK Headshot, que tinha tudo pra ser AK do CS2, mas eu confesso que, mano, sei lá, não curti muito não. No CSGO, ela era mais legal, não tá feia, né? Mas... Quando você inspeciona ela, ela fica muito linda, mas quando ela tá normal na mão, ela fica meio estranha. Ó, fica roxa. Poderia estar melhor. Antes de acabar o vídeo, vocês viram mais cedo, vocês viram ontem no canal, eu dropando essa luvinha aqui. Eu vou mostrar ela aqui no CS2, mas eu já adianto que ela não ficará comigo. Eu vou mandar pra um de vocês, porque nesse vídeo, apenas nesse vídeo, que eu considero um vídeo especial, pô, eu tô reagindo às minhas skins no CS2, eu não vou fazer formulário, porque eu quero que seja único e especial pra quem tá vendo esse vídeo. É o seguinte, presta atenção, quem depositar hoje no Kdrop, qualquer quantia com cupom DOG, manda pra mim no Instagram, já com o trade link. Só mandar print do depósito e o seu trade link. Com o seu trade link, eu vou conseguir achar a sua conta no Kdrop, mandar pra staff, checar se você realmente depositou, e aí, se você fez o depósito, mano, você vai receber, não, a faquinha. Faquinha não, a faquinha é minha, mas você vai receber essa luva aqui, e pô, eu acho bem legal, e tipo, mano, quem não quer luva, vende. Quem quer outra skin, vende a luva e compra outra skin. Ela vale 400 dólares, então, ela vale uma nota, pô, e eu consegui nas caixas da Ubal, vou mandar pra vocês. Comentem aí a skin que vocês mais gostaram, eu, disparado, AK-47 Blue Jam. É isso, manos, tamo junto, valeu, inscrevam no canal, ativem o sininho, passem aqui todos os dias às 14h e 19h, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos, eu e eu vou ficando por aqui, até um próximo vídeo no canal Cachorro 337, Cachorro 31, Tchau, tchau.